Mano, o coronavírus, pega a parede com o meu estilo Coronavírus, pega a parede com o seu estilo Nós estamos aqui A minha voz surgiu A escola aqui, Rowene Quando que sou menino Mano, a coronavírus Veja aqui, Rowene O muxigiti kishwalimi O skoda giro, Rowene Noparaya kisilimi Mano, o girapeni Vamo, se ata gila tendro Nosira o kinukela Mua o coronavírus Mua o caravírus Mua o coronavírus Mano, o coronavírus Veja a parede com o seu estilo Mano, o coronavírus Vai a parede com o seu estilo Mano, cuida do coronavírus Oh, meu coronavírus Mano, o coronavírus Oh, cuida do coronavírus Mano, o coronavírus Mua o coronavírus Mua o coronavírus Veja a parede com o seu estilo Mano, o coronavírus Veja a parede com o seu estilo Mano, o coronavírus Veja a parede com o seu estilo Veja a parede com o seu estilo Mano, o coronavírus Mano, o coronavírus Cuidado o coronavírus, o coronavírus Cuidado o coronavírus, o coronavírus Cuidado o coronavírus, o coronavírus Aê, mandalina chayangoma, massa um Innova, innova, innova Mano, o coronavírus, pega a parede com o meu estilo, mano O coronavírus, pega a parede com o seu estilo, mano Cuidado o coronavírus, o coronavírus Mano, o coronavírus, o coronavírus Mano, o coronavírus, pega a parede com o seu estilo, mano O coronavírus, pega a parede com o seu estilo, mano Cuidado o coronavírus, o coronavírus Mano, o coronavírus, o coronavírus What's again, you think?